Olá queridos e queridas, então aproveitei que já estava maquiada, gravei o vídeo sobre o batom líquido mate da Riscote e decidi também aproveitar e fazer esse vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo que eu acho que é muito interessante, eu gostaria de assistir em outro canal que é sobre os canais que a gente mais ama no YouTube, gente. Aqueles canais que a gente além de seguir, quando a gente recebe a notificação, a gente pira, a gente não sossega enquanto não assiste o que que é, o que que está acontecendo e o que que aquela youtuber ou aquele youtuber estão querendo passar pra gente nos informar. Eu tenho muitos canais que eu gosto, que eu assisto, que eu acompanho, alguns fazem lives, eu amo lives, mas tem aqueles canais, hoje eu vou fazer um top 3, o vídeo também não ficar muito longo, tem aqueles canais que a gente recebe a notificação e preciso, preciso assistir. Então, aqui estão os meus top 3, não necessariamente na ordem, certo? Primeiro, o canal da Luísa Corce, gente, a Luísa é uma fofa. A Luísa, às vezes, ela dá uma surtada assim, meio surreal, porque eu acho que ela foi criada numa família média alta, então ela relativa um pouco a questão de preços. Teve um vídeo que ela comentou que comprou uma blusa super assim na promoção e tal, que foi apenas 100 dólares e eu... Oi? 100 dólares? Mas pra realidade dela, pro bolso dela, né? Era uma promoção, era um produto de grife, enfim. Mas eu gosto de assistir porque ela viaja muito, ela mostra muitos lugares bonitos, lugares encantadores, ela é uma fofa, ela é simpática e assim, não tem como não gostar da Luísa Corce. Ela tinha o blog, ou ainda tem, se não me engano, o Sonho de Crepon. E eu recomendo, assistam e depois vocês deem a opinião de vocês. Outro blog que, gente, quando chega a notificação, eu assisto pelo celular, se o celular não pega, eu corro pro notebook, é o da Camila. A Camila, né? Ela é bombada, que a Camila, todo mundo conhece a Camila. E ela tem dois canais. Tem um canal em português e tem o Makeup, que é um canal em inglês que ela ensina a fazer maquiagem, que ela fala sobre maquiagem em inglês. Ela é brasileira, mas ela tá morando já há um tempão lá nos Estados Unidos e ela tem esse canal inglês que eu amo, que é Camila Coelho. E eu super recomendo também. Eu gosto de assistir principalmente o que ela fala em inglês, porque tem muitas palavras relacionadas à maquiagem que eu não fazia a menor ideia. Então, eu curto muito e é uma forma legal da gente conhecer maquiagens e ainda aproveitar para aprender um pouquinho mais de inglês. O outro canal que eu super, hiper, mega recomendo é o Closet da Mari. A Mari é simpática, é super antenada, ela é despojada, ela entende muito de moda. E, gente, é uma moda acessível. Sabe aquela moda que quando ela dá a dica e você pensa, Nossa, isso aí eu tenho no meu armário. Olha, isso eu tenho no meu guarda-roupa e eu nunca tinha pensado em usar dessa forma. Então, ela super dá dicas de como se vestir, do que fazer, do que comprar, sendo que ela tem sempre várias opções para vários tipos de mulheres, para vários tipos de bolsos. Então, eu super recomendo o Closet da Mari. Então, esses foram os meus top 3. E vocês, gente, deixe comentário aqui dizendo qual é o top 3 de vocês. Qual é aquele canal que você, quando recebe a notificação, ó... Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você já conhecia esses canais, se vocês têm alguma opinião sobre estes canais, comentem, deixem o seu like, cliquem no sininho para receber também a notificação do meu canal. Certo, mano? E se inscrevam. É muito importante que, se vocês gostarem do conteúdo que eu estou passando, que vocês se inscrevam no canal para que eu saiba que vocês gostam realmente. É isso. Beijo e até o próximo vídeo.